Música Gente, esse é o professor Pipino, o professor Paulo Saldiva, ele é um dos fundadores do programa acho que a maioria de vocês tiveram aula com ele já de patologia ou ainda vão ter e é graças a ele que esse programa surgiu, foi uma ideia que no começo foram poucos alunos acho que ele vai contar um pouquinho mais da história e no fim se tornou um programa grande como ele é hoje, com muitos alunos vindo todos os anos e esse é o professor Saldiva Bom, eu acho que a maior parte dos rostos eu reconheço da aula e eu espero que vocês não tenham acordado nada é uma coisa que você tem que aprender, perdoar enfim, características do atendimento médico Bom, esse programa começa em 2000 quando eu era professor na Escola de Saúde Pública comecei a receber alunos de forma esporádica mas durante todo esse ano foram mandados alunos para fazer um estágio de um ano de pesquisa esse programa, ele nem sempre foi de um ano, ele foi de um período menor e depois ele foi consolidando por um ano, visto que a faculdade, o nosso sistema, não tem mecanismos e o nível de cair significa que há três meses ele cai de ano do mesmo tempo então a ideia era ficar de torno, então um ano antes seria mais proveitoso para vocês, e ele visa não formar pesquisadores ele simplesmente vai colocar vocês em um ambiente diferente aonde a pesquisa é uma das... é interessante disso, não é muito menos paternalista aonde se vocês não... vocês... se vocês atuarem bem, vocês terão toda a forma do mundo e se vocês não atuarem bem, vocês serão... se tornarem invisíveis então, para muitos, é uma experiência que vive fora de casa numa cidade que eu acho muito legal e está em contato com uma história só de pouco que é a faculdade de medicina que, por várias análises, é o melhor lugar do mundo então, aqui se bateram no teto do Brasil e talvez se encontrem em algum lugar no teto do mundo mais recentemente, o problema foi facilitado pelos ciências sem fronteiras mas agora eu posso dizer, eu converti na capa desde o início do ano e os ciências sem fronteiras não vai dar bolsa então, isso significa que nós temos que fazer ativamente a busca por tanto coisa que a gente fazia antes dos ciências sem fronteiras esse programa, ele não nasce dos ciências sem fronteiras ele simplesmente é facilitado pelos ciências sem fronteiras nós temos dois aspectos importantes um que é o John Godless, que é a pessoa que ajudava muito do nosso programa do Láguer de Boston ele vai se aposentar então, possivelmente, quem vai cuidar disso, da nossa parte lá, vai ser o Luiz Fernando Ferreira da Souza que está hoje na Harvard, trabalhando no Marquinhos Center mas nós vamos ter que achar um outro player lá, para outra turma, que não você e aqui, a faculdade de medicina, ela tem um relacionamento meio dúbio com esse programa quando é para mostrar coisa legal, eles mostram no programa e no relatório de avaliação institucional, esse programa percebeu um destaque quando a gente pede ajuda para a faculdade, ele diz que é um programa individual que é essa pena a eu mesmo então, esse, sempre foi uma crítica isso, que era um programa meio fora, mas ele está os alunos se matriculam, ele está no anuário de atividades da nossa relação internacional ele é reconhecido, é um convênio assinado entre a faculdade de medicina, a ACA, o CNPT e a Harvard que falam sobre esse programa então, está longe de ser um programa, digamos, pessoal mesmo porque, posso garantir que nenhum dos alunos que foram para Boston voltou para trabalhar nem com comissão, nem comigo, nem em qualquer outra coisa então, é um raciocínio, mais ou menos, como concorda mas, afinal, essa é a faculdade então, o que que eu fiz, esse ano passado, para a faculdade assinar uma carta de... o que é o seguinte, para vocês estarem lá, vocês tem que mostrar que tem um dinheiro suficiente para se manter no estado de novo isso, quando tinha ciência sem fronteira, era fácil o governo brasileiro emitia uma carta dizendo que era possível, né o que aconteceu? antes disso, a fundação mostrava, dizia que garantia, certo? nunca se executou essa garantia da sua faculdade de medicina e apresentava, então, um saldo bancário para que vocês possam ter visto e permitem estudar lá, por exemplo, como estudante e a outra coisa que ficou pendente, é que nessa negociação que é considerada também estratégica pela Capes a única coisa que eles querem expandir para o outro lugar do Brasil porque nós somos a única faculdade de medicina que tem um programa regular com Harvard Harvard não aceita muito programas regulares e convênios com o Brasil traz intercâmbio de estudantes de Ander Duarte então, esse é o único que foi, e esse privilégio não foi por causa da minha simpatia ou pela minha... simplesmente pelo fato de que os alunos que foram para lá tiveram uma boa performance, então passou a ter mais gente criando alunos nossos do que provavelmente dinheiro para não dar o valor então, esse é um caso de sucesso então, o que nós temos que fazer? normalmente a avaliação a gente pode... também fez um modelo, eu acho exemplar da avaliação entra o currículo, entra a nota mas não é o único determinante tem uma entrevista face por face com o pesquisador da Harvard que vem para cá e analisa outras competências, outras habilidades e algumas características de personalidade é assim que funciona lá então, vocês estarão... se vocês não foram selecionados vocês estarão na mesma interna igualdade da seleção da Harvard igual a pergunta que eu faria para vocês é... a pergunta que eu me faço por que a gente mantém isso há tanto tempo? porque se meu filho tivesse na... que tem idade de vocês, meus filhos tivessem a... me perguntassem se valeria a pena fazer esse programa? eu diria que sim para muitos de vocês nós temos uma experiência de viver sozinho em vez de estar nos seus recursos de ter tarefas de ter responsabilidade e de ser exposto a uma realidade maior do que vocês vivem então, não é um programa então... ele é muito mais que um programa de intercâmbio ou de... ou de... formação de cientistas é de forma melhor as pessoas eu acho que isso é uma coisa legal conhecer melhor os seus próprios inimigos eu me proponho a ajudar mesmo não sendo... eu transferi esse programa para... para a CERINT que hoje é a comissão de relações internacionais da faculdade eles é que fazem... tudo isso mas em geral não funciona eu acabo fazendo é... então... é... então o que que... mas eu me proponho então ajudar correr atrás de patrocínio falar com pessoas e... é... enfim... ajudar o programa a se materializar como sempre fiz esses anos tá? é... ou seja, vai ser um ano mais difícil do ponto de vista de recurso mas eu tenho confiança tanto que a gente quando o Ciência Sem Pronteiras disse que não ia dar dinheiro pra nós em setembro mesmo com um curto espaço de tempo e no auge da crise econômica nós conseguimos através de... várias... atitudes conseguimos o curto pra... pra plantar maior parte da despesa atual é isso que nós estamos aqui fazendo então é um projeto que, aliás, é diferente de qualquer aluno norte-americano que vai estudar na Harvard deve também subir um pouco pra... poder... é... entrar lá alguma pergunta, doutor? eu tô sentindo um silêncio um... espelho no olhar que eu não sei exatamente é... pessoal, obrigada é... é que eu acho que muita gente não tinha ouvido falar em termos mais burocráticos de como funciona como o programa funciona então talvez por isso esse clima de surpresa aqui na sala então... eu vou resumir, ó mas vamos... se eu tiver um número suficiente de pessoas que queiram ir a gente primeiro vai fazer uma teleconferência com alguns pesquisadores aqui lá pra que eles fiquem as linhas de pesquisa depois disso vocês vão ter que... nós temos que ter um... uma... alguns mecanismos de front-way ou seja explica... fazer um portfólio muitos dos alunos já fizeram isso e podem ajudar depois por volta de agosto que é férias de lá a gente convida pesquisadores de lá que puderem vir conhecer o Brasil pra entrevistar vocês e aí solta-se uma seleção que é uma combinação da sua performance acadêmica e da entrevista que vocês fizeram e aí vai é isso esse é... então as três páginas ok obrigada professor alguém quer perguntar desculpa se alguém tiver um joelho novo pode mandar pra mim você quer perguntar alguma coisa? diga quando o John Gillespie vai se aposentar? quando o John Gillespie vai se aposentar? professor 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 eles estão perguntando quando o professor John Gillespie vai se aposentar? ele me disse que no final do ano obrigada oi professor meu nome é Pablo eu sou no terceiro ano eu vi um vídeo do senhor anteriormente falando que o diferencial dos alunos que vão é... que eles não vai dar muita vontade como? vendo como a gente veja a maior parte dos alunos que vai falar tem um desempenho extraordinário literalmente extraordinário né a pergunta é o que aconteceu com eles? tem alguma pirâmide invertida aqui que impede que os alunos se desenvolvem ou a gente tem uma estrutura que não permite liberdade a pergunta então o que aconteceu que muitos dos alunos que foram para a água e mesmo o Fernando Gillespie que ajudou muito no programa do novo ano mostrou que havia uma perda de tempo pelo excesso de aulas e não se estimulava o papel dos alunos então a experiência dos alunos que não são os que foram para a água mas que a outra dos alunos impactaram a faculdade de baixo para cima porque não acontece nada não é um dia de pentecostes em plena fronteira você adquire habilidades que você não tinha ou fala línguas estranhas não há nada de espírito santo nisso são vocês mesmos que em um outro ambiente se mostraram sabiam que podiam aprender mais e é isso que foi uma das razões que ajudou a alavancar o novo corpo Alguém tem mais alguma pergunta? Professor, eu sou o senhor da turma 102 e aí eu só quero perguntar para o senhor como é que fica 102 na questão do intercâmbio e com a reforma turística na venda? Essa é uma pergunta que não me... eu não saberia responder mas de um jeito ou de que? Corta! Um jeito ou de que? Professor, a gente está tentando conversar com o Baracá com o DC, com o CAOC para entender o que aconteceria caso 102 prestassem mas assim, na nossa visão de aluno e esquecendo um pouco a comissão de graduação esquecendo um pouco toda a burocracia que envolve a mudança do currículo a gente entende que esses alunos não poderiam ficar desamparados caso eles resolvessem prestar intercâmbio que é o direito deles por mais 6 anos e ao direito deles e ao direito deles para participar do intercâmbio mas a gente também não tem o pessoal e duvido que o pessoal tenha não, eu não tenho então, não é que eles não estão dando por mal é que eles não sabem quem mais entende desse currículo é o Boi é o Luiz Fernando eu aconselho uma conversa com ele por Skype tá bom, anotado ele sabe o currículo ele sabe exatamente o que pode acontecer tá bom? tá bom Obrigada mais uma pergunta vamos lá 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 para a turma a turma 52, né? é isso? existe várias conversas não sei como é com os parentes ou não então eu estou perguntando para vocês de que existe uma ordem dentro dos departamentos de que nenhum aluno da 52 seja reprovado porque justamente por esse caso você falou de que não sabe o que vai fazer se isso acontece eu tenho vergonha disso por fazer parte dessa faculdade queria ajudar queria só saber primeiro se você sabe de algo disso e a segunda coisa é o que você acha que esse arquivo é diferente de qualquer outra oportunidade se deve ser bem sucinto seja do ciência sem fronteira seja de outros cobertores da faculdade veja ele não é o único mas eu acho que de fato é o mais intenso e o mais profissionalizado então é o que tem mais dado mais resultado as pessoas que tem ido para lá votam diferente para melhor podem votar diferente para pior mas eu acho que elas votam diferente para melhor quanto a esse a esse boato de que nenhum aluno pode tomar falta para não por problemas burocráticos eu não sei faz muito tempo que eu não frequento a ordem direita as altas de espera da faculdade eu só entro para dar aula e para tocar meus projetos de pesquisa eu já estou mais ou menos assim no baixo clero da faculdade então então nunca me passou nisso e garanto que na patologia ninguém discutiu isso tanto que tem gente que está de pau em neuropato e a gente está neuropatologia e a gente está tentando um jeito de se não quiser vai tomar pau mesmo não houve nenhuma infusão nem acho que isso possa ser possível talvez isso ocorra só como uma verbalização não escrita então eu acho que o intercâmbio e todos é o que você coloca você na realidade é colocado dentro de uma posição de você não fica como observador você é um parceiro afirma você é um protagonista vocês terão maior respeito do que em média nos outros intercâmbios e você não está no no melhor lugar do mundo e numa cidade que eu acho bem agradável e vão atender para trabalhar em equipe que eu acho uma coisa que a gente estimula muito dentro de vai começar a mexer com isso no intercâmbio que eu acho muito bom eu acho que é uma experiência boa e positiva é isso que eu acho pessoal mais alguma dúvida? se não me interessa meu skype é pessoalviva e eu estou sempre ligado nele então basta se alguém tiver dúvida que tiver uma conversa pessoal eu conversarei em particularidade com cada um de vocês tá bom? professor muito muito obrigada por tirar um tempinho da sua recuperação para começar com o pessoal acho que foi bastante interessante deve ter despertado bastante dúvida mas deu bastante material para eles pensarem eu tenho que agradecer você imagina se você está fazendo um parado sentado sem ter para onde ir e ainda ter oportunidade de conversar com pessoas até para mim isso aqui é uma espécie de terapia ocupacional misturada com psicoterapia quase tá bom? então com a lido pequeno cara eu que está que é uma espécie de na verdade me pesa até a fim Obrigada.